Óbvio que a válvula motriz é a capoeira, então eles de repente, eles gostam tanto da capoeira que eles se relacionam na aula de capoeira de uma forma e no complemento pedagógico. A gente fica fazendo essas avaliações, porque eles têm que se relacionar bem com os dois, né? Aqui é o mestre macaco da Alemanha! Parece o macaco mesmo. Parece o macaco mesmo? Parece o macaco mesmo. E aqui é uma pessoa muito especial também, que ela fica sem ter ajuda. Bem-vindo ao canal do mestre macaco, um canal dedicado à capoeira. Assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o like e comente sobre o que você achou nesse vídeo. Além de se inscrever no nosso canal. Bom vídeo para vocês! Temos aqui chegando no capoeira de Mirim, o projeto do mestre Balão, o capoeira da CTE, do professor Coruja, do professor da Chapinha. Vamos mostrar aqui fora primeiro a estrutura, né? Isso é um parceiro que ele tem com a cidade. Temos aqui em Maçari, né? Perto de Salvador. O mestre Balão já está lá dentro, fazendo a chamada. A sala de balão está com a professora Chapinha. Chapinha, ela mora na Itália. Ela é da nossa escola também. E ela já foi professora do capoeira de Mirim. Aqui é o mestre macaco da Alemanha. E aqui é uma pessoa muito especial também, que ela fica sempre ajudando vocês e vocês não conhecem muito ela. Já conhecem assim nos eventos, que é Favinha Fênix. Vamos falar o nome e o apelido de vocês. Nome, nome e apelido. O nome e apelido dele é rosa. Ah, rosa! Rosa! Leão. Rosa e tupi. Tupi. Chaves e gavião. Samuel é guaraní. Bianca do sol. Docinho, é bianca. Emissão de pomapu. Esse eu quero saber o nome. A Lula. Começou, beleza? Lula. E aqui ó, mestre macaco. Aqui é a professora Marlete. Coiote aí. Que é do monitor do projeto aluno do professor Coruja. Do contramestre Coruja. E professora Marise que saiu daqui. A galera veio visitar, conhecer vocês hoje. Eu vou chamando. Silêncio. Silêncio. A turma aqui vai pro professor Coruja. Arthur Campos. Arthur Menezes. Bianca. Davi. Niso. Tá doentinho. Ezequiel. E agora tá o professor Coruja. Vai levar a turminha que a professora tá dando o nome pra fazer aula de capoeira, né? Então mestre Balão e a esposa dele, né? Coordenando o trabalho aqui do CT Capoeira de Mirim. Então mestre Balão. Não tá nem a reforma. Como é que nasceu essa ideia do Capoeira de Mirim? O Capoeira de Mirim surge há 24 anos atrás. Quando eu iniciei o trabalho, foi a minha segunda turma no Imbuí. E do lado do Imbuí tem um bate-facho. Que é uma comunidade, né? Que ali é a boca do rio. E aí... Dois guris me vindo na rua. Falei, tio, cadê a capoeira? Eu digo, rapaz, tem capoeira ali. Tá afim de... Eu tava com uma calça de capoeira, alguma coisa assim. E aí eu digo, vamos nessa, velho. Vamos lá na capoeira. Aí eu botei eles dois. Faísca e Fumaça. E foram os dois que iniciaram. Em 1994, isso. Há 28 anos atrás, né? Falei 24, mas 28. 1994. E daí a gente veio, cara. Na importação da capoeira, a gente sabe como é. A capoeira tem essa paixão tão grande contra a capoeira. Vendo agorizada, muitas vezes pelas ruas. E fazendo nada, né? E até se envolvendo, muitas vezes se envolvendo em coisas ruins. E aí eu venho pra cá e começou o Capoeira de Mirim. E meu amigo, é igual a... Você sabe que aqui como é, você é baiano. E possivelmente também já fez os trabalhos lá na... Na Barra. É igual a formiga açucareira. No instante o negócio tomou uma engrenagem. Aí a gente começou a fazer... Aí o Papa também tava fazendo evento lá na... Fazendo o trabalho também na Barra. E a gente, pô... A gente fez eventos em 2000... Em 2000, 2001. Pô, eventos grandes pra caramba. E nisso a gente continuou. E isso aqui é o início do sonho que eu tenho. Isso que você tá vendo aqui, mestre. É um... É um já... É... A capoeira junto com o acompanhamento pedagógico, né? Então a capoeira é a válvula motriz. É o que... É a grande engrenagem, óbvio. E o acompanhamento pedagógico, ele fortalece as aulas de capoeira. E o acompanhamento pedagógico não é reforço colar. Nós temos um conteúdo próprio. Que a gente trabalha com as crianças. Então vai... Aqui nós temos umas crianças que estão nessa sala. É... Fazendo aqui na... Nessa casinha plástica, né? Que é até de plástico reciclável. É... Fazendo aula no acompanhamento pedagógico. Que tem lá o dia o que que as professoras vão fazer. E lá tá tendo as aulas de capoeira. Tem outro espaço que a gente pode ir lá no estante e ver. Tem as aulas de capoeira. Então depois essas turmas elas se invertem. Chapinha, a professora Chapinha tá aqui. Ela foi do ano 1 do capoeira de Mirim. Tá na Itália agora. Fazendo trabalho com as crianças. Que linda. E quem sabe vai ter. A gente pensa que neuroma faz vezes não precisa ter capoeira de Mirim. Precisa. É... Que é um projeto, né? Com... Aí são os desdobramentos. Mas a gente chega nesse início do meu sonho. Que é fazendo essa fusão. Do... Da capoeira com acompanhamento pedagógico. Isso aqui é um puta pé que a gente deu em 2019. Até... A pandemia vindo em 2020. E a gente agora tá no ano... No ano 2 do capoeira de Mirim com esse formato. Então o projeto tem 28 anos. Mas esse formato do capoeira de Mirim, ele é exclusivo daqui de Camaçari. Porque a gente tem o patrocínio do governo do estado junto com a empresa Braskem. Que é através de uma lei de incentivo chamada Faz Cultura. Então... Foram... Foram situações que a gente conseguiu galgar através de políticas públicas. Pra chegar onde você tá vendo aqui. Esse escopo desse projeto, né? Dessa forma. Então... Bora lá. Tá continuando. Tomara que os patrocinadores eles entendam. Porque eles estão vendo a profundidade do projeto. A relevância que a capoeira é como ferramenta educacional. Então... Daí vai surgir um... Acho que um material grande no final desse ano. Que eu tô compilando muitas coisas aqui. De informações. Estatísticas. A gente tá fazendo um acompanhamento aqui. Já fez o segundo acompanhamento individual dos alunos. Pegando cinco pontos. Que é a cognição deles. Ou seja, como é que eles se relacionam com o mundo. O entendimento deles, né? Diante aí do acompanhamento pedagógico na capoeira. Psicomotricidade. A parte da relação musical deles, né? Como é que eles têm essa relação musical. Que a gente trabalha muito o sufoco. E o comportamento deles nas aulas de capoeira. E nas aulas do acompanhamento pedagógico. Porque, por incrível que pareça, tem diferença, né? Porque na capoeira... Óbvio que a válvula motriz é a capoeira. Então eles, de repente... Eles gostam tanto da capoeira que eles se relacionam na aula de capoeira de uma forma. E no acompanhamento pedagógico a gente fica fazendo essas avaliações. Porque eles têm que se relacionar bem com os dois, né? E a gente tem que... Aí vai fazendo esse trabalho. Então, a gente vai fazer a fusão desses... Dessas... Desses elementos aí que a gente tá pegando, né? Com relatórios e tudo. Fotos. Vamos ver o que vai sair aí. Um documento bacana aí no final do ano, início do próximo ano. Mostrando aí... Mostrando a força da capoeira através de um elemento científico. Não dizendo que ela não tem essa força. Que é muito notória essa força. Mas a gente tá mostrando pela... A gente quer mostrar pela parte científica, de estatística mesmo. Ou seja, como foi a melhora desses alunos na psicomotricidade, na cognição, no comportamento deles. Ou seja, como é que a autoestima desses alunos aumentou. A gente sabe que aumenta. Nós sabemos que aumenta. Mas como isso... Estatisticamente, cientificamente. A gente quer mostrar cientificamente. Bora ver se a gente vai conseguir. Beleza. Parabéns pelo trabalho, mestre Balão. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Vamos mostrar a cartinha Tem que ser colocado o nome Da pessoa que está montando a cartinha Coloca o nome No final Vamos colocando o nome No final Ou o outro Assim Paranáu Paranáu Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. Calma aí, rapaziada. Não sai desse vídeo ainda não, que não acabou. Tenho um recado para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você achou desse vídeo. E aproveita as suas sugestões. Tem uma playlist e um vídeo. Com certeza você vai gostar.